Essa é a cabeça do bovino, onde observamos a arcada superior e a arcada inferior. A arcada superior, ausência dos dentes incisivos e dos caninos. Encontramos um, dois, três dentes pré-molares e um, dois, três dentes molares. O bovino não apresenta o primeiro pré-molar superior, portanto esse aqui é o segundo. Esse é o terceiro e esse é o quarto pré-molares. Primeiro, segundo e terceiro molares. Na arcada inferior, observamos quatro incisivos inferiores a cada lado. Um nessa posição, que é o segundo pré-molar inferior, o terceiro e o quarto. O primeiro, o segundo e o terceiro molar. O bovino, ele não apresenta o primeiro pré-molar inferior. Então ele identifica o segundo, o terceiro e o quarto pré-molares. Primeiro, segundo e terceiro molar. E a taxada inferior. A CIDADE NO BRASIL